No mês de comemorações do Dia do Índio, no calendário 19 de abril, vamos mostrar como a etnia Guarani de Viamão celebra a data. Os índios realizam encontros culturais com estudantes de várias idades. O objetivo é proporcionar o Dia do Índio para não-índios. Os guaranis apresentam cantos e danças, arco e flecha, corridas, artesanato e percorrem trilhas em meio à mata junto às suas áreas. Para mostrar essa diversidade e riqueza cultural, a jornalista Adriane Bertolio Rodrigues e o cinegrafista Paulo Cunha Carneiro estiveram na terra indígena Cantagalo, em Viamão, para um Dia de Índio. Como já é tradição, o mês de abril é dedicado aos indígenas, que têm aproveitado a data de 19 de abril para promover encontros culturais, mostrando parte de sua cultura, através de atividades como corrida com tora, cabo de guerra, arco e flecha, pintura, trilhas e venda de artesanato. A comunidade Mbiá Guarani, da terra indígena Jataiti, que fica na estrada Cantagalo, em Viamão, já há alguns anos promove esses encontros e tem atraído estudantes e pesquisadores que vêm conhecer seus hábitos e costumes. Com mais de 60 anos de reconhecimento, a aldeia Cantagalo possui uma área de 283 hectares, entre Viamão e Porto Alegre, e é onde vivem 52 famílias guarani. Com a saudação Aguidivete, os indígenas desejam boas-vindas aos visitantes, envolvendo a todos com cantos e danças. De todas as manifestações culturais indígenas, o artesanato é o mais conhecido e expressa o valor que essas comunidades dão aos recursos naturais encontrados em suas terras, como cipós, porongos, sementes e até penas das criações, que são coloridas pelos índios para fazer o artesanato. A pintura também expressa a cultura indígena, e quem visita uma aldeia gosta de deixar seu corpo e rosto marcados por essa experiência. Na celebração do Dia do Índio deste ano, a aldeia Cantagalo apresentou o vídeo Yemonguetá, que significa aconselhamento para qualquer área da vida. O vídeo foi gravado há três anos e retrata hábitos e costumes das três aldeias guarani de Viamão, Cantagalo, Itapuã e Estiva, destacando o valor que eles dão às sementes, inclusive para escolher o nome das crianças. Neste Dia do Índio, na Cantagalo, foram realizadas corridas com tora, cabo de guerra e percorrida uma pequena trilha até uma clareira no meio da mata para os visitantes lanchar e degustar a batata doce produzida na horta da aldeia. Neste Dia de Índio, mais de 70 pessoas, entre alunos e professores do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos de Viamão, estiveram na Cantagalo para acompanhar as atividades dos guarani, a maioria de alunos do curso de meio ambiente. Quando me falaram que a gente ia vir, eu fiquei muito surpresa, porque é uma cultura tão diferente e a gente tem tanta coisa para aprender com eles boas, eles têm um exemplo muito bom para nos dar. E a minha primeira impressão foi o jeito que eles nos receberam. Foi muito amistoso, eles gostaram muito da gente e eu gostei demais de falar com eles, foi muito bom. Primeira vez que eu venho aqui. O que vai servir os contatos, os conhecimentos aqui do cotidiano de uma aldeia para o curso de meio ambiente? Praticamente tudo, porque eles têm um contato muito grande com a natureza e vai nos ajudar com vários estudos e a gente está com um trabalho agora que meu grupo vai focar na educação deles. A forma como eles aprendem, que matérias eles aprendem aqui. A gente tem um foco maior nesse dia para falar sobre os indígenas e a cultura muito importante que eles trazem para a gente, mas ao mesmo tempo a gente deveria focar todo ano. Sobre a proposta de participar desse encontro na aldeia, o professor Robério fala da conscientização de índios e não índios para a vivência e para os estudos. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, dentro da sua política de ações afirmativas, tem trabalhado com os povos tradicionais de maneira geral aqui em Viamão. Nós hoje nos relacionamos com três comunidades remanescentes de quilombos e três comunidades tradicionais indígenas. A comunidade que nós temos um trabalho mais intenso é justamente com a comunidade do Cantagalo, a Jataitã. Nós temos, além do trabalho de oferta de vagas dentro da nossa instituição, nos projetos de extensão, atualmente nós estamos trabalhando junto com a comunidade, junto com o cacique, com as lideranças, com os mais velhos dessa comunidade, na oferta de um curso de formação continuada em cooperativismo. Nós trabalhamos com um projeto chamado Trilha Mi Biage Guatá, para que ela, além de servir como um elemento de fortalecimento da cultura guarani, possa servir como um elemento de fortalecimento das relações econômicas, ou seja, podendo ser uma forma de busca de renda para a comunidade. Cláudio é um dos indígenas que estuda no Instituto Federal. Acho que para mim, para a nossa, não é para mim, para toda essa comunidade, é um curso que eu estou fazendo muito importante, porque a gente vai trazendo algumas coisas que a gente não, a gente perdendo lá atrás. O meu objetivo é estudar e me formar nesse curso e trazer conhecimentos não indígenas para a minha comunidade. Preciso fazer uma cooperativa para a comunidade, cooperativa de produção, sim. O que você mais gosta aqui da aldeia? O que eu mais gosto aqui na aldeia é em um lugar, sim. Um lugar que é onde a gente vive, que para a nossa, para os indígenas, o que é mais importante é ter um lugar, assim. Sem espaço a gente não vai ter um espaço suficiente para a gente viver. Então, é um espaço que é para a gente importante. Na Cantagalo, 145 índios de 5 a 15 anos estudam na Escola Estadual Caraí Arandu. Uma parte importante dos alimentos consumidos na escola é cultivada por três famílias guarani da própria comunidade, que comercializam através do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Celso é um dos responsáveis pela horta. A gente vem realizando diversas ações junto com a comunidade. Entre as que a gente está destacando, já há dois anos e meio, que a comunidade começou a se organizar para produzir os alimentos consumidos na alimentação escolar da escola. Então, nós temos, no momento, quatro famílias que estão com a documentação, um bloco de produtor e estão entregando e recebendo pelos alimentos entregues na escola. Além, então, desse projeto, a gente atua buscando também desenvolver e inserir a comunidade num processo de turismo, junto com as outras comunidades indígenas, com as comunidades quilombolas do município. Claro que sempre a partir do que a comunidade tem demandado. A gente não vem com uma ideia externa, ah, vamos fazer isso. É muito do que a comunidade discute. E, basicamente, todos os projetos estão circulando em torno da questão de segurança e soberania alimentar. Agora, recente, também a gente teve um projeto do Governo do Estado via Secretaria de Desenvolvimento Rural que veio adubo orgânico, pó de rocha, veio ferramentas, sementes orgânicas para a gente estar desenvolvendo projetos de horto escolar e também estar motivando o contato das famílias indígenas, das crianças em especial, com o cultivo. Uma novidade na aldeia Cantagalo é a realização de uma trilha em meio à mata nativa, cujo percurso íngreme apresenta diversas espécies de árvores e de plantas que os guarani identificam para tratar, desde dores de cabeça e de estômago, há fraturas, espinhas e vermes. No mato, há ainda uma armadilha para pegar tatu e gambá, feita com galhos e troncos de árvores, e uma pedra, considerada lugar sagrado pelos indígenas, onde é possível ter a visão de boa parte da terra indígena do Cantagalo. Para o cacique Vera Jaime, as atividades no mês de abril são direcionadas para não-índios. Mostrando um pouco também, ou falar um pouco desse feriado, mês de abril, para os não-índios entenderem que não é só em abril que é dia do índio. Dia do índio seria todo dia para nós, né? Olha, a trilha, nós... Nós, eu acho que a comunidade escolheu de botar o nome, para não dizer a trilha, botaram de Umbrá de Iguatá, né? Então, Umbrá de Iguatá é uma forma de caminhada, né? Caminhada Guarani seria. Então, isso, essa trilha, a gente está divulgando em alguns sites, ou no Face, eu acho que o ano todo. Mas isso, a gente não, a própria comunidade, dizendo por uma forma de ter recursos dentro da aldeia, pela venda do artesanato. Porque se a gente não fazer isso, eu acho que não tem como nós sustentar nossa família enquanto não sair o artesanato, né? Então, um pouco de fortalecer a nossa cultura, eu acho que a caminhada, quem faz a trilha ou quem fez, vai porque a trilha está aberta, não vai para o sentido o que é significativo, né? Então, falar um pouco sobre isso também, o que a gente faz junto, a gente vai junto e, como eu falei agora há pouco, né? Respeitando o espaço que a gente tem, né? Respeitando a natureza, para que o espírito da natureza acompanhe, ou seja, fortaleça a nossa caminhada junto, né? Respeitando ela, eles ajudam nós também a fortalecer, né? Eu acho que é dessa forma, né? Tchau, 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 tchau.